Agora nós vamos ver o redondo de busto horizontal. Busto é essa região peitoral, né? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos girar ele na horizontal, tá? Por que na horizontal? Porque a gente está no nosso, concentrada nesse instante da execução desse movimento, no plano material, no plano tridimensional, que é o plano em que nós podemos sentir e ver com os nossos sentidos físicos, certo? Então, nesse plano material, nós vamos girar o nosso busto. O busto está relacionado à nossa área do coração, ao intermediário entre o céu e a terra, entre o que está em cima e o que está embaixo, ok? Então, nós vamos fazer esse movimento da seguinte forma. Você vai pegar o quadrinho encaixado, posição, primeira posição, certinho. Pode até deixar o braço aqui também na primeira posição, ou segunda, se você preferir. E você vai pegar o seu peito, o seu busto, e vai jogar lá na frente e atrás. Isso primeiro é o treino, certo? Sem mexer com o abril, sem nada, deixa ele quietinho lá, tá? Esperando a vez dele chegar. Primeiro é o peito. Frente, trás. Frente, trás. E para as laterais. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Com esses quatro pontos, que é frente, trás, direita, esquerda, eu consigo usar pontos que são intermediários entre os dois, que são os diagonais. Direita, esquerda. Só que não é diagonal. Direita, esquerda. E esquerda, direita. Esquerda, direita. E nós vamos unir tudo isso num círculo perfeito. Então, eu faço uma bolinha na horizontal. Imaginando mesmo que tem um arco em volta de mim. E eu vou contornar esse arco. Então, frente, lateral, trás, lateral, frente. Tá? Frente, lateral, trás, lateral, frente. Frente lateral, lateral Frente lateral, trás lateral Frente lateral, trás lateral Frente lateral, trás lateral Frente lateral, trás lateral, frente Certo? Devo até um trava-língua aqui quase Então, frente lateral, trás lateral Frente lateral, trás lateral E eu vou fazer Essa voltinha Só que a gente vai fazer Esse redondo de busto com o deslocamento. Então, primeiro eu vou jogar para a esquerda, na core, né, vai ficar assim. Eu vou direcionar o meu corpo na diagonal, piso com a perna esquerda lá para frente e trago o meu busto da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Porque o meu corpo já está virado para a direita. Eu piso e eu vou mudar para a esquerda. Entrago o lado da direita para a esquerda e arrumo. Direita para a esquerda, faço a segunda volta e volto para o eixo. Um, volta completa, dois, mais uma voltinha, volto. Um, volta completa, dois, mais uma voltinha, volto para outro ponto na diagonal. Então, vai ser dois redondos de busto. Coloco o meu corpo na diagonal, primeira posição, no lado direito, piso com a minha perna esquerda, deixo o meu braço na segunda posição e começo da direita para a esquerda com o meu busto. Um, piso, terminando. Então, os meus pés vão fazer isso daqui, ó. Piso e piso. Piso depois para a direita e volto. Piso para a esquerda, trago de trás. Piso para a direita, trago de trás. Mais uma vez, só o movimento das pernas e dos pés. direita, primeira posição. Piso para a direita, trago de trás. Piso para a direita, trago de trás. Piso para a direita, trago de trás. Junto com o meu braço, primeira posição. Piso para a direita, trago de trás. Piso para a direita, trago de trás. Trazendo o meu busto de lado à direita para a esquerda. Só que eu vou fazer duas vezes. Uma vez durante o meu deslocamento e a segunda vez com os dois pés juntos. Uma durante o deslocamento e a segunda vez no eixo. Outra vez durante o deslocamento e a outra vez no eixo. Certo? Então, a primeira é junto com o dinâmico. É junto com o movimento. E a segunda é parada no eixo. Certo? Então, vamos lá. Abri o um e a hora que eu trago a perna de volta, eu começo o segundo. Abri da esquerda para a direita, né? Porque eu estou virada para a esquerda e agora vou para a direita. Um, terminei. A perna chegou, eu termino o segundo. Dois, direita para a esquerda, termino o círculo, a perna chegou, começo o segundo. Três, direita, de esquerda para a direita, volta a perna e termino o segundo. Certo? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, é só pedir que eu posso ajudar, tá? Então, vamos para o próximo. Tchau, tchau.